olá meus amores seja bem vindo a mais um vídeo do canal hoje é domingo e claro que ia ter vídeo que eu não ia deixar vocês na mão gente parte 3 parte final vamos lá o que vamos fazer aqui vou mostrar pra vocês de forma rápida e também resumida como eu faço a retirada dos fios de retorno deixando bem claro que os fios de retorno vai ser retirado em torno de 40 a 60% a gente não consegue tirar todos os fios de retorno só se você na hora que você tiver confeccionando a sua lace você vai retirando os fios mas como eu estava sem tempo e eu queria entregar logo esse resultado a vocês eu fui logo já adiantando meu lado e adiantando meu serviço aí que eu faço eu passo pente e os cabelinhos que vão ficando pra cima eu passo a tesoura eu dou uma assanhadinha de uma desfiada na raiz sempre é segurando a parte maior para que eu não corte os fios longos e aí eu passo a tesoura é imediato quando você retira o fio de retorno que a raiz ela fica baixa imediatamente o fio de retorno ele quando a gente quando você retira o fio de retorno imediatamente você tem um uma qualidade de caimento da da sua lace muito melhor claro que estamos trabalhando com uma fibra sintética um um fio plástico claro que vai ficar alguns fiozinhos para cima que ao longo do tempo você vai recortando cada vez que você fizer uma divisão diferente você vai cortando que o próprio cabelo vai se moldando a sua cabeça isso é normal isso não quer dizer que vou retirar todos os fios e também que ele vai ficar todo baixinho é normal gente tô com a vozinha fraquinha porque eu tô gripado viu aqui no nordeste tá um surto de gripe infelizmente eu fui sorteado então se minha voz ficar meio fanha ficar meio estranha não reparem viu aliás pode reparar também não tem problema não então a gente vou fazendo isso mexa mexa vou passando o pente e vou retirando os fiozinhos até eu ter certeza que eu tirei uma boa quantidade que não vai atrapalhar no caimento pronto já retirei todos os fios necessários claro é normal você ficar com pontinha de fios para cima ao longo do tempo você vai retirando não tem nenhum problema é normal e aqui temos a aplicação das nossas telas lembra que eu comprei duas telas uma com a raiz esfumada e outra com a raiz toda loira de um modo simples eu vou fazer a costura fazendo o contorno da touca sempre de forma horizontal e aí eu vou seguindo essa base que eu tô mostrando para vocês essa linha imaginária que eu vou fazer na costura costura simples alinhavada bem reforçada para você não ter perda de mechas e eu vou começar do maior para o menor eu tô trabalhando aí com mechas de 24 na métrica americana que eu não sei que eu não prestei atenção em transformar em centímetros essa parte mais loira eu vou costurar com fio de algodão marrom parte escura com fio preto ah eu não estou utilizando aquela agulha curvada porque para mostrar para vocês que é possível a gente costurar com agulha comum dá um pouco mais de trabalho? dá dá um pouco mais de trabalho mas é possível você fazer esse tipo de costura e aí você vai posicionando vai vendo direitinho como ele vai ficando e uma dica legal gente vai sempre penteando as telas para ela não embolar como eu falei para vocês vai costurando e penteando para ela não embolar e eu comecei na ponta do lado direito pegando atrás da orelha só que sobrou uma parte grande de tela que eu vou deixar para costurar depois eu vou pegar outra mecha agora preta e vou passar ela ao contrário atrás da orelha do lado esquerdo que também vai sobrar uma parte maior que eu vou encontrar as duas partes e aí vai formando um zigue-zague mais uma vez reforçando como eu falei para vocês pego de um lado e do outro no caso eu comecei costurando do lado esquerdo sobrou mecha no lado direito vou começar no lado esquerdo e vai sobrar mecha no lado direito as duas pontas vão se encontrando em forma de zigue-zague e aí eu vou fazendo até chegar na parte do topo mostrando para vocês de forma rápida como é feita a costura uma coisa bem rápida e séria aqui essa partezinha abaixo logo no início da toca é aonde vai ficar preso o elástico então essa parte a gente vai deixar separado a gente vai costurar por cima porque você vai pegar essa parte aí e vai encaixar o seu elástico de contenção então você deixa aí separado essa parte para você não costurar por cima e você não ter dificuldade na hora de você costurar ou na hora de prender o seu elástico de contenção para você apertar ou folgar sua lace e aí eu estou mostrando para vocês de forma rápida como eu faço a costura costura simples, alinhavada deixa ela bem apertadinha para ela não ficar folgada e os vizinhos conversando meu deus do céu e agora a criança meu deus meu deus pronto gente como eu falei para vocês as duas pontas elas se encontraram e aí eu repito de novo o processo vou colocando parte clara com parte escura parte clara e parte escura até chegar no topo e aí acontece o pior eu perdi a parte final do arquivo na parte da costura e eu fiquei extremamente irritado e não consegui recuperar e eu já tinha terminado a peça não tinha como mostrar para vocês isso mas assim mesmo paciência não é todo dia que a gente acerta esse é o resultado final da peça costurada e agora se preparem porque o lacre vem esse é o resultado final gente eu fiquei extremamente feliz contente eu não esperava que ficasse com esse resultado incrível vai sair vídeo mostrando como eu cacheei essa lace vai sair vídeo cortando a telinha eu vou explorar ao máximo essa lace porque ficou incrível e eu tenho plena certeza que vocês também vão gostar muito obrigado gente obrigado pelo carinho sejam todos bem vindos os novatos aqueles que já estão na casa também sejam bem vindos obrigado pelo carinho curtem compartilhe mostre para quem você gosta esse vídeo são conteúdos novos aqui na plataforma eu tenho a plena certeza que cada dia mais eu vou tentar mostrar o meu melhor aqui para vocês um cheiro e fique com esse lacre final aí é não é é é é é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.